Música Linda como sempre, Jocelyne. Muito obrigada. Bem-vinda, que saudades que eu tinha de te ver. Jura. A sério, por acaso até já tinha comentado aqui com a nossa equipa, temos que chamar a Jocelyne, que é sempre tão agradável conversar com ela. Eu gosto muito de ti. Obrigada. E olha, podemos começar pelas coisas mais difíceis já. Assim muito rapidamente. É muito rápido. O que é que tu tens aí? Não, só te quero dizer, houve um episódio grave. Na altura tu não estavas cá, tinha aqui uns convidados quando aconteceu. Aquele episódio de hackearam umas fotografias tuas e andaram a espalhá-las pela internet. Tu não estavas cá, mas nós na altura abordámos isso. Deixa-me só dizer-lhes, assim, olhos nos olhos contigo, grandes cobardes, guardem as fotografias porque não há necessidade disso. A nossa intimidade é só nossa. Sim, sim. Já está ultrapassado este momento. Isto custa a qualquer pessoa ver a sua intimidade assim exposta. Não vou entrar em pormenor, acho que não vale a pena. Só assim muito por alto. Sim, porque apanhaste um bocado de surpresa, mas eu não tenho problema em responder. Até porque sabes que eu gosto muito de ti. Eu também gosto muito. Sim, sim. Não é uma situação fácil porque ninguém, ninguém quer ter as suas fotografias ou vídeos espalhados na internet e é uma coisa que eu não posso... Aliás, devia ser crime. Sim, sim. É crime. É crime. Eu não digo que é uma coisa que eu já ultrapassei. Eu acho que é um trabalho diário. Às vezes dói, às vezes não me dói, mas é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, mas as pessoas sabem que eu sou forte. E que não é qualquer coisa que me abala, mas graças a Deus estou bem, estou bem. Isto não é nada. Agora, só para dizermos cara à cara deles, grandes cobardes que eles foram. Temos um novo trabalho, um novo single. Este já deu, adorei. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns. Isto é um debate com o Rui Orlando que eu também adoro. Sim, sim. É pena que ele não possa estar cá hoje. Sim, eu queria tanto que ele estivesse. Também. Olha os dois juntos aqui. E essa música eu lancei há pouco tempo. Lancei a sexta-feira passada. Sim, eu sei. Eu assisti. E está a ter uma repercussão tão grande. As pessoas estão a ouvir. Eu estou a receber um feedback tão positivo. E que eu aproveito para dizer às pessoas muito obrigada. Isso é muito importante para mim. Todo o feedback. Este é o coração, não é? É, é. Certeza. Ó, José Alcine, mas esta música trata aqui um tema também muito giro. Que é quando o amor se torna uma rotina. Exato. Quando o amor vai e tudo não acontece. Sim, sim. Eu acho que todos nós já experienciamos esta temática. Até porque nós sabemos que nos relacionamentos nem sempre é um mar de rosas. É verdade. E normalmente quando o casal cai na rotina já é difícil. Já há sempre muitas... Acontece tipo as dúvidas. Começamos a duvidar o sentimento, as ações da pessoa. E então essa música retrata essa história. E enfim, acho que as pessoas lá em casa estão a sentir muito. Eu tenho pessoas que me mandam mensagem. É como se tu leste. Não é só a ti, daqui não para. Tu leste os meus pensamentos. É o que eu estou a viver neste momento. No meu relacionamento. Então obrigada por retratar isso. Porque estou a sentir. Há muita gente que está a escrever isso. Que se revê nesta música. E que se sente que é para ela. Que é uma música para ela. Fizeste recentemente uma idade muito bonita. 30. Uma idade linda. És pouco mais nova do que eu. Quantos anos tu tens? Tenho 31. Por acaso, é verdade. Tenho só 31. Tenho que... Ah, eu sou 89. Faço este ano de 32. Sentiste que foi uma espécie de viragem na tua vida? Sim. Eu também me senti ainda. Há bocado estava a dizer, estou tão velho. Eu começo a sentir aquela mudança e aquela passagem dos 20 para os 30. Já somos adultos, não é? Todos os meses eu começo a sentir uma coisa diferente. Ou a ver a vida de uma maneira diferente. E a sentir que eu já não tenho mais 15. Eu já não tenho mais 20. Então já sabes. Somos adultos. Olha, telespectora que te pergunta. Olá, meu lindo. Diz ela. Quais são os cuidados que tomas para manter essa boa forma que tens? Eu não tenho essa tão boa forma. Eu não acho. Eu, por exemplo, não sou tão disciplinada com a dieta. Mas eu faço exercícios de vez em quando. O que é isso de vez em quando? Desculpa lá. Às vezes estou mais focada. Às vezes estou menos focada. Eu, por exemplo, nesse momento eu não estou tão focada. Mas eu ando de vez em quando. Vou correr no paredão. Eu queria de vez em quando. É uma vez por mês. Três vezes por semana. Duas vezes por semana. E tento comer menos carboidratos. Porque é isso que me mata. É a batata frita. É a Coca-Cola. Eu adoro. Mas olha, eu não tenho tanto cuidado assim. Mas obrigada. Outra pergunta para ti. Boa noite, David Dias. Faz favor de perguntar. À Joceline, você já pensou gravar com o NGA? Já pensei sim. Já falámos sobre isso. Eu me lembro. A última vez que eu vi o NG foi... Acho que foi a saída de um estúdio no Rio de Mouro. Mas antes eu já tinha falado com ele. E ele disse. Porque eu participei numa faixa do Prodígio. E depois eu disse. Agora eu tenho que fazer um som com o NG. E nós combinámos. Só que nunca mais aconteceu. E eu espero que aconteça. Porque eu adoro o NGA. Eu acho ele um dos melhores rappers que nós temos. Olha, há bocadinho tinha uma pergunta. Que cantora é que tu admiras em Moçambique? Moçambique. 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 Oh my God. Eu já lá estive. Eu acho que pode ser cantora. Eu gosto de Boé da Neymar. Também gosto muito da Neymar. She's amazing. Ela é querida. É mesmo? E quando estive lá, nós a encontramos no show. Ela foi muito querida. Ela é fantástica. Foi mãe há bem pouco tempo. E é bonita. Linda, linda, maravilhosa, maravilhosa. E o Marí também é muito simpático. Olha, eu tenho que ter-te aqui no nosso sofá. Depois deste já deu. E eu pensei. Ah, a Jocelyn já deu no choque. Já aliás teve. Coitada, sofreu horrores. Não vale a pena repetir o jogo dos choques. Não, não, não. Lembro, lembro. Ir aos Aquários também. A Jocelyn também já deu. Também Aquários não. Só quase eu tive. Não tiveste, mas também achei que não era para ti. Achei que também não era valia a pena. O que é que eu pensei? Vamos fazer um jogo mais difícil. Vamos pôr a Jocelyn a cantar. Quer dizer, não é que seja difícil para ti. É aqui, não é agora, não? Mais ou menos. Então é assim. Tenho três rondas para ti. Vou ter uma roleta que vai lançar umas músicas muito boas, muito agradáveis. E tu tens de cantar esses temas musicais no outro ritmo. Achas que isso vai correr bem? Sim, sim. Eu já tinha visto algo no programa. Mas sim, eu acho que não tem problema. Eu gosto de cantar. Se há música, podem me dar que eu canto. Tenho aqui tudo desorganizado, mas já encontrei os cartões que depois vão para o sorteio. Tenho aqui as letras para te ajudar. Mas é difícil? É bastante. Oh, gobe. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.